Abertura Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube e hoje trago-vos aqui então as modificações da Fortnite para a temporada 6 no mapa. Portanto, temos aqui o Bosco Lamorioso e o Bosco Lamorioso até parece que não mudou nada. Se for além das partes das runas que têm destruído, além daquela zona onde elas foram marcadas e deixam aquelas espécies de carreteras com uns cubinhos que tornam o jogador em espectro. Ok, mas vamos falar do mapa. O que é que aconteceu? O bunker não abriu, continua lá, mas aqui na parte do labirinto aconteceu uma coisa muito gira. Portanto, se nós fomos aqui ao labirinto, a parte do meio foi remodelada e agora temos aqui uma espécie de área 51. Se nós formos para baixo no bunker, vamos encontrar uma área de pesquisa. Esta área de pesquisa, portanto, tem aqui várias coisas em estudo, vários monitores, é uma área de pesquisa, uma área científica que vão permitir estudar os acontecimentos do mundo do Fortnite. e exclusivamente aqui a parte do portal. Porque existe aqui um portal que tem estudo. Não sei onde é que ela anda, mas anda para aqui, sim. Acho que está aqui. Cá está aí. Portanto, temos aqui o portal que está em estudo. Vocês podem ver. Aí está o portal. Está a ser estudado aqui nesta zona de pesquisa, como eu estava a dizer. E o que é que acontece mais? Nesta zona aqui, nós vemos aqui uns túneis que ainda parecem estar em construção. E isso poderá indicar que haverá ligação com o bunker. E pronto. Temos aqui esta zona que é muito lixada de saber onde é que o pessoal anda. Para mais de se tornarem espectros aqui com a cena da runa. Depois, vocês sabem que os filmes de terror, muitos deles passam em cabanas no meio do bosque. E foi isso que Epic Games adicionou para esta temporada relacionada com as trevas, com o Halloween. Portanto, temos aqui uma cabana de madeira no meio do bosque. Muito bom. Na Via do Varejo também abriu uma nova shop. Portanto, a nova shop é relacionada com o Halloween. Portanto, é a loja Hey Boo! Portanto, temos aqui artigos de Halloween, as sepulturas, os fantasmas, a mansão. Portanto, tudo aqui também é muito bem explícito. Portanto, é uma loja relacionada com o Halloween. Portanto, os festas, os dias de festa que se aproximam. Tem aqui os vestuários e tudo. Portanto, temos aqui esta loja, então, na Via do Varejo. Aqui, em Campos Fatais, temos também a cena de Runo, portanto, que nos transforma o personagem em espectro. Mas temos aqui uma modificação muito baril. Vai resultar em muita gente a esconder-se nos campos de milho. Reparem o tamanho que esta cena tem. Portanto, isto dá para esconder os nossos personagens no meio do milho. Muito bom. Portanto, isto vai criar... Basicamente, está para a casa inteira. O milho está muito alto relativamente àqueles filmes de terror de aliens e coisas do género que marcam os campos dos ideais. E, sim, está muito bom. Portanto, é mais uma adição, ou, neste caso, uma modificação para esta temporada de seis de forma, então, a cativar o espírito de Halloween e de medo. Portanto, está muito bom. Temos, além de três campos, muito bons aqui para confrontos. Imaginem, o pessoal todo agachado ali, vai ser muito curtido, vai estar aqui. Entretanto, os portais e as cabeças de pedra desapareceram. Bem, a mansão dos vilões da temporada 4 está a ser destruída. Portanto, está a ficar degradada. E o mesmo se passa com a mansão dos justiceitos. Portanto, está a ficar tudo destruído. O justiceito 3 de aranha abandonado. Já não há... Os tesouros estão pendurados na parede. Está muito nice. É um bom local de luto. Portanto, isto é a dos vilões. A dos justiceiros. Como vocês podem ver, está a ser consumida, além para os ervos trepadores. Também já está abandonada. Eu não sei se eles fightaram agora aqui, mas isto também é um bom sítio para arranjar lute e também para grandes confrontos épicos. Porque uma mansão assombrada. Espetáculo. Em todas as tortas, temos aqui também a Shop, que foi criada ao longo da temporada 5 e destruída pelo cupo com a sua passagem, mas está a ser então remodelada para continuar então a fazer o sucesso de marketing aqui na zona principal de Tilted Towers. E agora temos aqui um castelo. Ah, espera. Não é aqui. Aqui está. Temos aqui um castelo que a Epic Games já tinha dado essa intuição que ia colocar um castelo. está por cima então aqui do cemitério. Portanto, temos aqui um castelo que também é o palco de um passo de batalha, do trailer do passo de batalha para a temporada 6. Portanto, é uma coisa assim muito gira que se pode fazer então para celebrar o Halloween e estes dias festivos então de terror no Fortnite. Portanto, temos aqui quatro torres, mais a torre central, umas escadinhas. Não é assim um castelo bem usual, é mais uma adaptação, não é? Aqui para a zona montanhosa. Mas pronto, continua também nais. Por dentro, isto não tem assim grande coisa, portanto tem aqui uns túneis. Estes túneis vão dar umas escadas e estas escadas vão dar lute. Tem aqui umas coisas. Não é assim nada de especial este castelo. Mas pronto, faz bem à paisagem ver assim umas torres ao longe. O cubo afundou-se aqui, portanto juntou-se ao lago, dissipou-se no lago e pelo trailer para esta temporada parece que ele causou uma coisa estupidamente épica. O cubo, como vocês podem ver, criou, o cubo está aqui, continua aqui o cubo, portanto, mas criou aqui uma espécie de levitação do plano alto central, como tinha aquela casa no meio do lago e basicamente as rochas e isso tudo. Portanto, modificou o lago, é verdade. Temos ali uns contentores, uns garros, um lutecito. Se cairmos além do buraco, vamos ser levados. E o pessoal aqui nesta zona tem aqui muitos tubos, muitas coisas. Portanto, é uma zona de batalha épica e é uma das modificações. Eu creio que ao longo desta temporada, se calhar mais zonas como estas vão aparecendo. porque o cubo, não sei se vai ficar por ali ou como será que ele irá desaparecer, mas é verdade que o cubo está aqui e estando aqui ele ainda continua a fazer gorulho e irá continuar a fazer das suas. Nesta zona, portanto, aqui agora é uma das mais frequentadas. Temos a água que está a converter ali para o meio e temos aquela espécie de levitação além do terreno central, então, com a mansão. Estas são as modificações para o mapa de Fortnite para a Season 6. Pelo menos para já temos as runas, temos as modificações do Bosque, temos também as lojas e temos os campos de milho. Sobretudo aqui do lago foi o que sofreu maior modificação. Portanto, se ainda não jogaram, não sei o que é que estão à espera. As modificações estão extraordinárias. Vem o Halloween, vem o Tempo das Trevas e não podemos perder, então, as novas utilizações para Fortnite nos patchs seguintes. Eu sou o Netwear, espero que tenhas gostado. Não nos esqueças de subscrever este vídeo, não nos esqueças de deixar o like e, sobretudo, comenta com a tua opinião sobre as modificações no mapa para a temporada 6. Netwear is off. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho